Vai, devagarzinho. Tá caindo? Tá saindo. Fala pro pessoal o que tá acontecendo. Tá caindo. Meu dente tá caindo. Deixa eu ver. Mota pra eles. Gente, o primeiro dentinho da Alice tá caindo. Tá caindo. O seu dente tá caindo. Deixa eu ver. Seu dente tá caindo, Maria. Olha, gente, o dentinho da Alice tá super molinho. Olha aqui, tá caindo. O primeiro dentinho da Alice. Tá muito animada. Olha aqui, fica muito feliz. Tá muito animada que esse dentinho tá caindo. Ó, a gente tá aqui na penteadeira dela. Ela tá olhando o dente. Ai, tchau, tchau. Nossa, o dente já caiu. Não, é o espaço que tem aí, filha. Nossa, eu já tô com a delinha. Já tem um espacinho aí por causa de chupar a mamadeira. É, eu vou ter mais um. Deixa eu ver. Olha aqui. Olha aqui. Deixa eu ver se tá bem malinho. Mexe com a língua. Com o dedinho. Tá? Mexe com o dedinho. Deixa eu ver. Tá bem malinho? Tem um olhinho ali. Então, posso arrancar? Hoje? Você quer puxar? Aham. Papai! Gente. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Devagarzinho. Tá saindo. Tá saindo. Tá saindo quase tudo. Opa! A narra bem só. Deixa eu ver. Ele tá saindo. Olha o que ficou. Vai, você puxa. Vai, Helena. Ele tá puxando pra cima. Tem que puxar. Daqui a gente vamos limpar mais. Nossa, a gente tá saindo. Vai, puxa com tudo. Puxa bem forte. Não, não. Pode doer. Não vai. Põe pro chão. Mostra aqui. Mostra o pessoal. Ele tá caindo. Vai, vai, vai. Mostra como vai tá indo errado. Amor, você vai filmar um sardinho, né? Puxa, mais ou menos. Olha esse. Vai, vem forte. Puxa. Eu não consigo ir forte. Dói. Mas tem que ser bem rápida. Puxa, rápido tudo. Fecha o olho e puxa. Não dá. Tá quase saindo. Ai, corajosa. Você é muito corajosa. Ai, que me dói muito. Ai, dói, 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 dói. Aqui mesmo. Meu Deus. Saiu um pouquinho do sangue. Tá saindo um pouquinho do sangue. Deixa a mamãe ver. Gente, tá quase saindo. Mas a Alice mesmo que quer tirar, né, Alice? A saiu um pouquinho de bobinha. Você tá muito corajosa. Fala pro pessoal que você tá corajosa. Eu tô com muito corajosa. Olha, Alice, não vai ficar assustada. E o pessoal, que não dói nada, né, Alice? Aham. Tá quase. Olha lá como ele tá mexendo. Aham. Olha como ele tá dançando. Olha aqui, mamãe. Ele tá dançando muito. Ele tá quase lá. Ele tá quase lá. Você tá dançando também? Ele tá dançando também? Ele tá quase lá. Quer dar um último puxão? Aham. Dá um último puxão. Bem forte. Eu tenho medo. Não precisa. Aham. Tá doendo. Tá doendo? Não tá. Tá doendo. Ah, tem medo. Tá dando uma verdadeira da dente. Tá dando uma verdadeira. Ele tá dançando. Ah, meu dedinho tá doendo. Ah, meu dedinho tá doendo. Não tá não. Vai dar uma puxão. Tá apertadinho. Tá apertadinho? Pode sair. Senão ele vai pular e nós vamos perder. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá dançando? Oi, Alice. Cai com o dedinho agora. O dedinho vai ficar muito mais malinho ainda. Vai. Vai, meu amor. Ai, eu acho que o seu dente tá melhor. Hã? O seu dente tá melhor. Não, 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 não. Vamos ver se tá caindo. Faz giz. Vamos ver se tá caindo. O dente da Maria tá caindo. Não tá não. Só o dente da Maria faz um giz. Faz giz pro pessoal, Maria. É da Alice. Não. É da Alice. Ai, ele tá caindo. Ele tá saindo. Tá ouvindo o barulhinho? Ele tá até virando. Saiu! Saiu? Não sei, não sei. Caralho. Ai. Segura aqui, segura. Não, deixa ele preso. Papai, tira uma foto. Só pra ele tá aqui? É, pausa. Que dentinho mais lindo. Olha, Marinho. Marinho, o céu não tá caindo. Olha, Alice, parabéns. Porque esse dentinho não tem clare. Ó, deixa eu mostrar pro pessoal. Ó, tem um furinho nele. É, mas é onde ele saiu. Ó, gente. Esse dentinho aqui não tá cariado. Cari o dente. Ó, a Alice cuidou muito bem dele. Agora é da Maria. E agora vai pra fada do dente, né? Deixa eu ver o buraquinho. Amanhã vai ter dinheirinho lá. Que demais. Que demais. Ou amanhã ou depois. Quanto será que ela vem? Porque hoje já tá de noite. Será que ela já tá preparada? Acho que tem. Será? Eu acho que esse é o novo do Shai. Do outro dia eu vou querer. Esse daqui que já foi. Hum, tá aqui. Esse daqui eu não quero que eu dou pra fadinha. Por quê? Segura. Porque o outro... Veja, mostra pro pessoal. O outro dia que caí eu vou querer. Outro dia. Parabéns. Olha, gente. Ela foi corajosa. Ela não chorou. Ah, ah, ah. Tá todo mundo aqui, ó. Vendo a Alice tirar o dentinho. O papai. Agora vamos lavar. Vamos lavar ele? Porque tá sujinho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Senão vai cair na água. É perigoso. Olha, gente. Parabéns, meu amor. Gente, olha. A gente guardou o dentinho numa caixinha. Olha. Deixa eu abrir. E a gente vai colocar... Olha que lindo esse dente, pessoal. Todo branquinho. Deixa eu ver o buraquinho, Cris. Deixa eu ver a banguelinha. Olha a banguelinha. Que coisa mais linda, gente. E conta o porquê que a gente colocou nessa caixinha. Por quê? Quem você vai esperar agora? A fada do dente. A gente vai esperar a fada do dente. A Alice vai colocar embaixo do dente. A fada Mari Lúcia, né? A fada Mari Lúcia. É do Lucas Neto. Ela fala... Eu amo o vídeo de pelúcia. Ela fala a fada do dente. A fada do dente de pelúcia. Tá, a gente vai dormir agora. E vamos colocar embaixo do travesseiro. O quê? Pegou! O quê? Uma dente! Uma dente! Eu ganhei dinheiro. Deixa eu ver. Eu tô rica. Eu tô rica. Alice, ela pegou o dente. Eu tô rica. Deixa eu ver. Quanto dinheiro! Deixa eu ver. Alícia, é muito dinheiro, Alice. É só meu. É só meu. Deixa eu ver. Pessoal, olha quanto dinheiro a Alice ganhou. Minha tomada. Alice, sabe quanto que é isso aqui? Quanto? Um porquinho. Um porquinho. Segura. É pra você pôr no porquinho, Alice. É meu porquinho. Mas a de dinheiro não pode pôr no porquinho. Gente, deixa eu mostrar. A Alice ganhou cinco reais. Calma, Maria. Cinco reais. Mais dois reais. Mais sabe o que que é isso, Alice? Cinquenta. Cinquenta. Reais. Devia estar muito lindo aquele dente, né? A fala deve ter gostado muito. Né, filha? Uhum. Fala, dá você pra se devolver o dente depois pra mim? Se você não for usar, por favor. Não, eu quero que ela fique com o dente. Pra ela não devolver o dólar. Ah, mas ela não vai devolver o dinheiro. Eu tô aí, com a Maria. Não, só eu. Deixa eu ver essa janela. Ai, meu boquinho. Ai, que danelinha. É uma linda. Bom dia, flor do meu dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.